Campeão no último domingo, o São Paulo comandou também a premiação do Campeonato Paulista 2021 nesta última segunda-feira. O Tricolor colocou seis jogadores e o treinador Enan Crespo na equipe ideal. Por sua vez, o Palmeiras colocou dois, Bragantino também dois e o Ferroviária completam o time. Ausente no segundo jogo da decisão, o meio argentino Martin Benítez foi eleito por um júri técnico como craque da competição e de quebra levou o prêmio craque da galera com 44% dos votos. A seleção é o seguinte, goleiro Everton do Palmeiras, lateral direito Daniel Alves do São Paulo, zagueiros Miranda do São Paulo e Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, lateral esquerdo Reinaldo do São Paulo, volante Luan do São Paulo, meias Benítez do São Paulo e Claudinho do Red Bull Bragantino e os atacantes Bruno Mezenga do Ferroviária, Rony do Palmeiras e Pablo do São Paulo, sendo o técnico Hernan Crespo também do São Paulo. O paulistão ainda elegeu o zagueiro Renan do Palmeiras como revelação do campeonato. O meia Claudinho do Bragantino ficou com o prêmio de craque do interior. O gol de Luan do Corinthians contra o São Paulo foi eleito o mais bonito da competição com 35,9% dos votos. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma